Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Bom, eu não pensei que fosse ficar tão emocionado por termos gêmeos. Eu tô duplamente feliz. Uma notícia que divide sentimentos. A Marina está esperando os gêmeos. Isso tá provocando problemas muito sérios entre a minha irmãzinha e o marido. Então eu acho bom você aproveitar o momento. Tenho que me reaproximar de você. Eu tenho que fazer isso. Hoje, seis e meia da tarde. Quando me apaixono. Eu tenho que fazer isso.